E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Quem foi, vai, 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 vai Quem foi, vai, 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 vai